E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo fanmade de Five Nights at Freddy's E hoje galera, estamos aqui com um remake de The Return to Freddy's 2 Só que esse não é um remake do Return to Freddy's 2 original, é um fanmade do fanmade, deu pra entender? Mas bom, esse jogo aqui tem tudo pra ser assustador, horripilante e ser incrível do jeito que a gente gosta Então vamos aqui iniciar o jogo e beleza, a gente acaba de ver um anúncio para trabalhar na Freddy's Family Diner Um local de pizza e muita diversão, olha só, vai pagar por uma semana e o pagamento é 116 dólares Ah, mas é claro que eu não vou negar essa ótima oportunidade de trabalho Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade e viver sete dias, ou melhor, Five Nights dentro de um restaurante E opa, é, rapaz do escritório aqui tá meio assustador hein, é telefone, alô, cadê o telefone, eu preciso procurar o telefone Cadê, cadê o telefone minha gente, eu não tô procurando, alô, alô, oi, oi, oi Impressão, meu cara bateu o telefone Ok, o último cara que saiu daqui não fez porcaria nenhuma Então deixa eu me introduzir Aham, eu sou o Vincent, o gerente aqui do estabelecimento Ok Vou passar de um tour aqui rapidinho Tá Monitor Máscara Tá Ah, tá Só não tem no túnel de manutenção Ok Tem um painel de manutenção na direita Aham, se alguma coisa parar de funcionar Ventilação Ok Isso aqui é pra energia O fio Ok Ah, é de noite não, é pra gente gastar energia Aham Como que eu fecho essa tela? Ah, tá pra cá Aham Isso deve ser só isso Eu acho que é, ah, só mais uma coisa Ah, gente, tem alguns animatronics disparados pelo restaurante Ah, só isso Tá A única coisa que eu sei no momento é que o Freddy e a Chica O Freddy e a Chica Tá Visão de scanner Pra enganar eles, use a máscara Ok A máscara tem lítio É lítio? Ah, e é tóxico Ok Beleza Fechado Fechado então E rapaz, galera Olha só que câmera mais realista E assustadora Eu não sei porquê, mas eu adorei o sistema de câmera desse jogo, ó A câmera é realmente como se eu tivesse vendo uma câmera, assim, muito real Eu achei incrível, incrível, incrível E beleza Basicamente o que ele falou é o seguinte Se algum animatronic aparecer aqui Numa das portas Ou aqui na nossa frente A gente tem que botar a máscara pra gente enganar Porque todos os animatronics desse estabelecimento Tem reconhecimento de face E eles vão tentar se aproximar de humanos Pra tentar, né, fazer um pouquinho de diversão Opa Ô, tica lá com a tica A tica já tá andando Beleza Ele falou também que se a gente tiver algum problema em algum dos sistemas A gente pode reparar utilizando esse menu aqui E que também de noite A gente quer economizar energia Então eles botam um limite De quantia de energia E que se eu quiser Eu posso ter um pouquinho mais Só que eu preciso recarregar o gerador Eu acho que finalmente é um dos jogos que fala Por que que a gente tem o... Energia limitada, não é? Porque imagina, galera Se você tá trabalhando num restaurante Numa pizzaria Como guarda Nenhum restaurante O cara fala, ó Mas você tem aqui, ó Esse tanto de energia Se bater 0% E você estiver no meio do turno Vai tudo desligar, viu? Não tem isso, minha gente Mas pelo menos aqui eles estão dando uma desculpa Ele falou, ó A gente quer economizar de noite Então a gente botou ali uma cota Tem uma meta pra gente bater Ai, bota a máscara Que assustador Pode tirar? Ok Beleza Esses efeitos sonoros também são assustadores Belezinha, belezinha Vamos com esse pra baixo Tá, o Foxy tá lá tranquilinho Ok Eu acho que por enquanto A gente não vai precisar Da ventilação, né? Até porque por onde que eles iriam aparecer? Porque assim Aqui a gente tem todo um painel de ventilação A gente consegue abrir Consegue fechar E assim Eu não sei pra que que serve Ou se por enquanto Não vai ter nenhum animatronic Que vai atacar Assim, bizarro Opa Fredão tá na ativa Oi, Fredão Fredão tá pra cá Ok Beleza Tá, puxa aqui a câmera Tá, o nosso escritório Tá bem pra cá Aqui a salinha do lado Fredão Fredão, vai embora Fredão Até esse som é assustador, galera Ele foi Ele foi embora Ok Nada na frente Nada na lateral Beleza Ai A Tica tá aqui do lado Oi, Tica Enquanto que a gente sai de energia Volta pra cá Ai meu Deus Vamos recarregar um pouco? Ah não Até que tá tranquilo Até que tá tranquilo Tá com 73 Eu não sei mais Quanto tempo falta, minha gente? Tem algum relógio? Tem É 1h40 Isso é É 1h40 da manhã mesmo? Ai meu Deus Vambora 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 Nada aqui Beleza Nada na frente Câmera Tá, a Tica tá do nosso lado Beleza Por enquanto nada muito perto Eu tô de olho na Tica O Fox ainda Oi Tica Tchau Tica Pode ir embora, minha querida Muito bem Nada de morrer intoxicado com a máscara E nem de virar animatronic Beleza Câmeras Tá, nada na frente Nada perto Tá, o Fredão Tá mais ou menos pronto O que? O que? O que? Ai, ai Sistema Sistema O que que é pra reparar? Ai É isso aqui Repara Não, é o gerador Eu fiquei em desespero Eu fiquei em desespero Minha gente Eu não tava preparado pra isso não Tudo bem Beleza Ai, 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 ai Gerador Gerador Repara o gerador Ah, a gente precisa manter ele reparado Galera Eu não sabia disso Eu preciso ficar clicando Tá, nada pra cá Nada pra cá Beleza, beleza, beleza Agora eu entendi Agora eu entendi Isso daqui é uma barra de complitude Eu não tinha sacado isso não Beleza, beleza, beleza Tá tudo reparado Tá tudo reparado no 100% Ou será que eu sempre preciso ficar dando uma olhada Ou às vezes ele vai pro zero do nada Agora eu não entendi Mas vambora, vambora Tá, a tiga tá do lado A qualquer momento ela pode invadir Eu vou ficar de olho Porque assim Se essa barrinha for diminuindo com o tempo Tá, é isso então Ela vai diminuindo com o tempo Eu pensava que ela do nada diminuía tudo de uma vez Mas beleza Então ela é meio que uma music box, hein galera Aqui, hein A tiga ainda tá do lado Beleza, aqui ainda tá tranquilo Aqui vamos reparar um pouquinho da energia, né Pra gente aumentar um pouquinho Sobe, 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 sobe Tiga Pode ir embora, tiga Pode ir, pode ir Ai, deu aquele pé Fredão também tá aqui Fredão, pode vir logo Vem logo, Fredão Pode ir embora Tá tudo certo, tá tudo certo Tá, repara Repara Tá, o gerador tá tudo bem Aqui vamos recarregar o nosso gerador Recarrega Beleza A gente ainda tem quase 50 de energia Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Tá Foxy tá lá ainda Beleza Eu acho que só tá tocando música Eu acho que só tá tocando música Nada pra gente se preocupar Nada pra gente se preocupar Ok Aqui o gerador ainda tá online Beleza Usa aqui Tá Só tocar a música Alguém ligou a música Não fui eu Mas tá tudo certo Tá tudo certo O importante é que a gente tá vivo, hein, galera O importante é que a gente tá vivo Beleza Três horas e meia da manhã ainda Ok Rapaz Esse daqui tá complicado, viu Tão reparando E olha que isso daqui é só a primeira noite, hein, galera Nada na ventilação Eu não sei se isso daqui é só, tipo Se isso daqui é uma câmera que a gente tá vendo Ou se é só uma imagem Mas beleza Nada na frente Nada do lado Algo nas câmeras Beleza A Tica tá do nosso lado Fredão tá mais ou menos chegando Beleza Foxyzão tá lá Ok Nada na entrada Nada por ali Beleza Nos outros corredores também Aqui também tá super tranquilo Beleza Então Ah, tá Porque eu escutei um barulho meio bizarro Porque eu escutei um barulho meio bizarro Tá Repara aqui o gerador Reparado Tica Eu queria que você aparecesse Era agora mesmo, Tica Agora pode ir embora também Viu, minha querida Foi Beleza Nada aqui com o Fredão Tranquilo Vamos puxar aqui a câmera de novo Beleza Fredão Algum sinal Sobrevivemos Tá aí É só passar até as três da manhã Ou melhor Até as quatro da manhã Rapaz Ah, minha gente Esse trabalho tá muito fácil Isso aqui, ó Minha gente Isso aqui foi fácil demais E rapaz Eu achei muito top Viu, galera Já sei, pessoal Se vocês quiserem Que eu continue com essa saga E vou até o final Desse jogo Deixa muito like aí embaixo Ativa o sininho Se inscreve no canal Se você não é inscrito E eu vejo todos vocês No próximo vídeo Beleza, galera? Então Bate aqui Falou Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau